Música Corsã inicia preparativos para intensificar atendimento no litoral gaúcho durante o verão. A companhia vai disponibilizar chuveirinhos aos banhistas. O repórter Newton Schiller conversou com o presidente da Corsã, Tarcísio Zimmermann, sobre a estrutura montada para atendimento aos veranistas. A nossa presença no litoral especial para o verão inicia no dia 15 de dezembro. Nós vamos instalar em todas as praias do litoral sul, litoral norte, da Lagoa dos Patos e em outras cidades do estado que tem balneários públicos, 180 chuveiros que estarão oferecendo um serviço de apoio ao lazer da população do estado do Rio Grande do Sul e aos visitantes. Então, a partir de 15 de dezembro nós estaremos com esse equipamento disponível. Mas antes disso houve toda uma preparação para o verão. A Corsã sempre tem uma atenção toda especial, porque há uma mudança muito grande da população nas diversas, nos diferentes balneários do estado. Então a Corsã está perfeitamente preparada com todo o sistema, vamos dizer assim, suficientemente preparado para... Para o abastecimento e coleta de esgoto. Exatamente, para fazer bem os serviços, inclusive contando com esse aumento da população. Agora, além dos chuveiros, também foram instaladas algumas placas de sinalização que são importantes para a população, para o veranismo. É, em 2012 foi instituída uma legislação determinando aos municípios que fizessem a sinalização dos locais em que há reserva de área para a pesca e para o surf, para a prática do surf. E a Corsã, ajudando os municípios, porque os municípios não tiveram recursos para esta atividade, a Corsã vai instalar então 115 placas que identificarão estas áreas de forma que nós não tenhamos o risco de acidentes. Nós eventualmente temos estas situações no nosso litoral, em que alguma rede é instalada num espaço em que também há a prática do surf. Com essas placas nós esperamos que as fiscalizações dos municípios, a própria Brigada Militar, possa ter melhores condições de garantir a segurança, tanto dos pescadores, quanto também dos surfistas. No verão, na verdade, aumenta muito a demanda de pessoas em toda a Orla Gaúcha. Em função disso, a Corsã também deve aumentar o seu efetivo lá no litoral? Nós temos necessidade de mais pessoal, tanto nos serviços de produção de água, no serviço, enfim, de operação do tratamento do esgoto, quanto também no atendimento à população. Então, nós temos um incremento em 40% do efetivo de trabalhadores do litoral, que são deslocados de outras unidades do Estado do Rio Grande do Sul. A Corsã atua em 320 municípios, mas neste período do veraneio, deslocam um contingente adicional para os litorais, na verdade, não é o litoral, são vários litorais aqui no Estado, de forma que nós possamos atender melhor tanto a prestação do serviço, nós ampliamos horários de atendimentos, inclusive com as nossas unidades não fechando ao meio-dia, e também na área de manutenção, na área de produção de água, na área de tratamento do esgoto. Esse reforço, na verdade, ele reduz o risco de um racionamento ou de uma provável falta d'água que venha a acontecer em função do forte calor? É, nós estamos preparados para o verão, evidentemente que o sistema, ele depende de energia elétrica, ele depende do bom funcionamento dos equipamentos, houve toda uma preocupação na manutenção preventiva, como eu já referi, nós tivemos melhorias nas redes, e portanto estamos preparados para o verão. Eventualmente uma contingência vai ser enfrentada, inclusive com mais êxito, por conta da preparação que nós tivemos. Presidente, o senhor falou em melhorias, o senhor poderia falar um pouco sobre que tipo de obras estão sendo executadas nessa área de abastecimento e também de coleta de esgotos do litoral? Em geral, nós temos um sistema muito sólido de abastecimento de água no litoral. Mas nós estamos com duas grandes intervenções, que projetam melhorias muito importantes, mas no litoral norte. A primeira obra é uma obra que envolve uma interligação do sistema de torres com o sistema de abastecimento de água do litoral, portanto, isso inclusive é uma segurança muito grande. Hoje, as nossas adutoras, elas de Tramandaí até Torres estarão interligadas. Então, se eventualmente uma estação de tratamento de água tiver alguma dificuldade, outra estação poderá enviar água para aquela comunidade, enfim, atendida. Então, é um investimento importante e que também, além de interligar o sistema, vai levar água para uma série de balneários que tem ao sul de Torres e ao norte de terra de areia. Ligando, então, toda aquela região ali em torno de 20, 25 quilômetros no sistema de abastecimento de água da Corsã. Temos um outro investimento grande, que será iniciado em breve, são 40 milhões de reais na melhoria do sistema de abastecimento de água de Capão da Canoa, preparando também para uma expansão muito grande daquela região. E, além disso, nós temos ações de tratamento de esgoto, obras de tratamento de esgoto em Tramandaí, em Imbé, em Xangrilá, em Capão da Canoa e também em Torres. Portanto, estamos com investimentos muito importantes. O litoral, na verdade, é uma das regiões, nós temos três grandes regiões de prioridade para a implantação de sistemas de esgoto, um é o Rio dos Sinos, o outro é o Rio Gravataí, e a terceira região é o litoral. Então, o litoral é uma das regiões que está recebendo um volume muito significativo, mais de 300 milhões de reais em investimentos da Corsã. Fora isso, nós, obviamente, estamos também implantando sistemas de esgoto em muitas cidades do Estado. Mas eu falo como região, o litoral é a terceira região efetivamente priorizada na implantação de sistemas de saneamento. e aí o litoral é a terceira região. E aí o litoral é o litoral é a terceira região. E aí o litoral é o litoral é a terceira região. E aí Obrigado.